O sistema diz que só vai entrar sujar e foi tudo. Sorrindo! Sorrindo! Vocês estão sendo filmados. Boa tarde, é quinto ano. Boa tarde, é Brasília. Boa tarde. Fico Bandeirante, Iacho Fundo e Adjacente. Vamos embora, que a aula de matemática hoje é direta, reta e sem peru. E vamos nessa, porque pistola parada só enferruja. Primeiramente aí, desligue os microfones. O que eu vou mostrar pra vocês aqui é o que está no nosso material impresso, tá? Que nós passamos algumas atividades sobre Brasília. E vem uma coisa aqui muito curiosa. Falando aqui da questão da população total de Brasília. Aí, aqui, ó. Peguei essa parte aqui do material impresso só pra mostrar pra vocês. Brasília está situada no Planalto Central e surgiu o bloco após anos de questionamentos históricos e geográficos sobre a transferência de poder político do litoral para o interior do país, em algum ponto central. Foi fundada em 21 de abril de 1960. Foram 41 meses de construção. Foi a cidade, uma das cidades mais rápidas em ser construída. Enquanto que cidades se estabeleceram depois de 4, 5, 10 anos, Brasília teve uma construção recorde. Foi mais ou menos 2 anos, 3 anos e meio. Veja, eu segui alguns dados sobre a capital federal. Esses dados são baseados nas pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE siga pra esse Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É eles que fazem pesquisas sobre como está a população, qual é a renda das famílias, quantas pessoas tem na família, pra eles terem uma ideia da vida dos brasileiros. Então, se por um acaso passar na sua casa algum agente do IBGE, deixa o bichinho entrar. Vocês que fizeram as perguntas, podem responder sem problema. Só você ver pra chave IBGE e você responde pra ele. Então, o IBGE faz pesquisas com a população de Brasília, do Distrito Federal. E aí você tem esses dados aqui. Densidade demográfica, 444 habitantes por quilômetro quadrado. Escolarização de 6 a 14 anos, 97,5% das crianças estão na escola. Total de veículos. Aí é que tá. Opa! Você vê esse número grandão aqui, ó. Total de veículos, 1.801.812.473. Esse número grande aqui, o que é isso, professor? Esse número aqui tem dois pontos, porque aqui, galera, já é a classe dos milhões. Aí já é um milhão, mais de um milhão. São números maiores que 999.999. E esse é o tema da nossa aula de hoje, classe dos milhões. Então, vamos pegar aqui, porque esse aqui é o papel de veículos que existe aqui no DR. Então, como é que eu vou falar o nome desse número? É muito veículo. E olha que vocês podem pensar que Brasília, ela foi construída para ter uma população cerca de um milhão de habitantes, um milhão e meio de habitantes. Ninguém esperava que Brasília e o Distrito Federal fossem crescer tanto. Então, é para ter uma cerca de 200 mil, 500 mil veículos. Então, é 3 milhões de pessoas em um quadrado? É, mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. 444 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a cada mil metros, 444 habitantes. É uma estatística. Ô, professor. Pode falar. É que meu PC deu uma bugada do milênio aqui e eu precisei entrar de novo aqui na aula. Qualquer coisa, é só você voltar. Problema aqui no sistema mesmo também. Então, vamos pegar aqui primeiro esse número aqui imenso do total de veículos e encaixá-lo no quadro valor de lugar. Ah, o famoso QVL. Então, vamos a ele. Então, no caso, se fosse encaixar aquele número no QVL, o número de veículos, ficaria aqui. Um milhão. Oitocentos. Oitocentos. Doze mil. Doze mil. Quatrocentos. Quatrocentos. E setenta. Três. E três. Então, vamos analisar esse número aqui primeiro. Com certeza, vai chegar aquelas questões de matemática que perguntam quantas classes esse número tem. Vocês podem observar bem aqui, ó. Quantos pontinhos que esse número tem? Tem um. Dois. Dois. E tem dois pontinhos, né? Um separando a classe simples dos milhares e o outro aqui da classe dos milhões. Se você ver dois pontinhos em um número, quer dizer que tem a classe dos milhões. Então, são três classes de números que tem. Que são as classes simples, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Então, são três classes. Chegou no número, viu que ele tem dois pontinhos? Três classes. Agora, você me pergunta quantas ordens ele tem. Você conta cada algarismo. Quantos algarismos tem? É o que é que eu nem morri, hein? Sete. Centena. Sete ordens. Sete ordens, ó. Sete. Sete ordens. Se você contar aqui da primeira até lá no último algarismo, temos sete ordens. Exatamente. Então, aqui, pergunta... Então, esse número tem sete ordens e três classes. Incluindo aí, diz o microfone, incluindo aí, então, a classe dos milhões. Ok? Sete ordens, três classes. Aí, agora, pergunta aqui, ó. Na unidade simples, vocês têm a casa da centena, dezena e unidade. Na classe dos milhares, você tem a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Na classe dos milhões, você tem unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Mas será que são todas as classes, são todas as ordens que a gente está usando aqui na classe dos milhões? Não. Não. Até a nona... Se é até a nona ordem, se aqui vai até a sétima ordem, ó. Então, você só tem até a unidade de milhão. De milhão? Você só tem até a unidade de milhão. Na classe dos bilhões. Você não tem a centena de milhão aqui, não. Nem a dezena de milhão. Esse número aqui só vai até a unidade de milhão. Aí, a gente, analisando aqui este numeral, me diga, o número dois, ele está em qual ordem? A quarta ordem. Quarta ordem. Quarta ordem, exatamente. Você está na quarta ordem, ele está na unidade de milhar. O número oito está em qual ordem? Sexta ordem. Sexta ordem. Sexta ordem, exatamente. Está, então, aqui, ó, na centena de milhar. Então, se você ver alguma pergunta, assim, do tipo, o algarismo oito está em qual ordem? Está na sexta ordem. Ou também, você pode dizer que está na centena de milhar. vai ter joguinho que eu vi. Vai ter joguinho. Vai, vai. Calma lá. Só de finalzinho. Então, vamos ver aqui qual é o maior algarismo de todos esses o numeral aqui. Qual é o maior algarismo que tem? É o um. Ah, o algarismo é o oito. É o oito. É o oito. Se for de quantidade, é o oito. É o oito. Agora, o menor algarismo. Agora, o menor algarismo. É o um. 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 Esse é o um que está na quinta ordem ou o um que está na sétima ordem. Agora, aí vai a pergunta. Esse um aqui, ele tem quantas unidades? Uma. Uma. Um milhão. Um milhão, cara. Um milhão. Ah, Lêncio, tem que lembrar daquela tática. Para você saber quantas unidades tem, você tem que apagar os números e colocar zero na frente. zero em todas as casas. Oh, desenfeio. Você coloca zero em todas as casas. Então, você vai ter que número? Um milhão. Então, o algarismo um tem um milhão de unidades. O algarismo dois, ele teria quantas unidades, então? Duas mil. Dois mil. Duas mil. Duas mil unidades. Olha aqui, ó. Põe o zero, zero e zero. Agora que eu sei. Ajuda, não. É só você colocar zero no lugar dos numerais que estão na frente, nos outros ordens. E aí, você vai ter o número de unidades. O sete. O sete teria quantas unidades? Sim. Agora que eu vou ficar rosto. O sete. O sete seria sete. O sete seria setenta. No lugar do três, eu coloco o zero. Então, ficaria setenta unidades. Vai dar mais que o sete. Olha a casa dele. Qual que é? A casa da dozena. Então, por isso que ficaria por isso que ficaria setenta unidades. por isso que ficaria setenta unidades. Pessoal, preste muita atenção aí. Por favor, desliga os microfones. Tio, seu, acho que está dando eco. É porque tem alguém aí com o microfone ligado. Tem que desligar. Senão, vai dar problema. Aí, qual a última observação que eu quero colocar aqui? Na hora de você escrever este número. Lembrando que vocês têm que colocar vírgula. Vírgula. Antes, depois de colocar milhão e mil. Escreveu milhão? Vírgula. Escreveu mil? Vírgula. Tudo isso vocês têm que ter em mente antes de escrever o nome do número. Vamos lá. Como é que escreveria, então, o nome deste número? Escreveria dessa forma. Um milhão oito centos olha a vírgula oitocentos oitocentos com C, gente. Não é com dois F, não. Mas é óbvio. Por causa que C é com C. E setentos e doze mil. Vírgula. 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 Quatrocentos. E setenta e três. E setenta e três. E três. Exatamente. Então, quando vocês for escrever algum nome de número na classe dos milhões, a observação que vocês têm que ver é essa. Depois de milhão, coloca a vírgula. Depois de mil, coloca a vírgula também. São duas vírgulas. Dois pontinhos. Duas vírgulas. E lembrando, quantas classes tem esse número? Três classes. Como tem dois pontinhos, separando aqui também da classe dos milhões, agora este número tem três classes. Vocês estão lidando com números que tem três classes, ok? Aqui vai até a sétima ordem, ou seja, até a unidade de milhão. 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 Unidade de milhão. Aqui é o dois. Aqui é o dois. Milhão. 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 É o milhão. Beleza. Vamos continuar. Agora vamos analisar outro número que existe sobre Brasília, lá no material. A população de Brasília, quer ver? É a população total de, não só de Brasília, mas do Distrito Federal também, contando tudo aí. população total em 2019 estava em três milhões quinze mil duzentos e cinquenta e oito. É, gente, Paraná. Então vamos colocar este número agora na do nosso quadro valor de lugar. Voltando lá. Então é três milhões quinze mil duzentos e setenta e três, não é isso? Duzentos e cinquenta e oito. Cinquenta e oito, professor. Cinquenta e oito. Duzentos e cinquenta e oito. Oito. Ficou grandona a cabeça do oito, mas deixa queda. Vamos lá. Vamos partir aqui diferente. Vamos já logo para falar do nome deste número. Então, como é que a gente pode escrever o nome deste número? Lembrando, escreveu milhões, vírgula. Escreveu mil, vírgula. Na classe dos milhões, vamos ver o que? O três. Eu não, fono aqui, ó. Deixa eu ver aqui primeiro. Ligua! Se liguem aí. Então, primeiro, você escreve, começa pelo nome do que está na classe dos milhões. Três milhões. Está no plural. Vírgula. Vírgula. Depois disso, o nome dos algarismos que estão na classe dos milhares. Aqui no caso, tem só o quinze. Quinze. Quinze mil. Vírgula. 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 E agora, os numerais que estão na unidade síntese. Na classe síntese. Duzentos e cinquenta e oito. Duzentos e cinquenta e oito. Cinquenta e oito. Então, é desse jeito que a gente escreve o nome de numerais assim na classe dos milhões. Três milhões, quinze mil, duzentos e cinquenta e oito. Lembrando, escreveu milhões? Vírgula. Vírgula. Escreveu mil? Vírgula também. Vírgula. Só nas unidades que escreve E, né? É. Só se você coloca o E. Não. Você também pode escrever o E na classe dos milhares. Cento e cinquenta e nove mil. Quatrocentos e oitenta e nove mil. Você pode escrever também aqui na classe dos milhares. não tem problema. Ah, eu tô... Agora, analisando. Eu já respondi pra vocês no número passado. Agora é vocês que vão me responder. Esse número aqui. Três milhões, quinze mil, duzentos e oito. Tem quantas classes? Sete. Sete. Três. 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 Agora, ordem. Quantas ordens tem? Três. Sete. Sete. Três. Três. Agora sim. Sete ordens. O algarismo três aqui, que é o último. Tá na sétima ordem. Você conta os algarismos daqui, ó. De cá pra lá. Não é de lá pra cá, não. Vamos lá. Agora tá avisando aqui. Pessoal, desliga o microfone. E aí, Alanda. Só desliga aí. E aí, Alanda. Vamos lá. Na dezena de milhar. Qual é o algarismo que está na dezena de milhar? Dezena de milhar é o 2, o 5... É o 1. É o 1 e o 5. Exatamente. Aí, ó. Dezena de milhar, Algarismo 1. Perfeito. Qual algarismo está na terceira ordem? Na terceira ordem, ó. 3, 3, 3, 3. 3, 3. Na terceira ordem. 2. Ah, 2, 2. Aqui, terceira ordem, ó. Número 2. De G. Qual algarismo está na sétima ordem? 3. 3, 3, 3, 3. Sétima ordem, número 3. Exatamente. Qual algarismo que está na primeira ordem? Na primeirinha. 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8. Na primeira ordem, 8, ó. 8. É a unidade simples. Para a unidade, vamos lá de novo aquela perguntinha. Quantas unidades tem o número 1? Se eu colocar 1 aqui... 10 mil unidades. 10 mil. 10 mil unidades. Se você colocar o 0 nas outras casinhas da frente, ó. 10 mil. Que número vai formar? 10 mil. 10 mil. Então, o número 1 tem 10 mil unidades. O número 5. Não, não. Esse número 5 aqui, porque tem o outro ali, ó. 5 mil. Esse número 5 aqui, teria quantas unidades? 5 mil. 5 mil. Colocando o 0 aqui na frente, ó. 5 mil. 5 mil unidades. Certíssimo. Agora, gostei de ver aí, ó. Já está respondendo de primeira, já. E o número 3? Teria quantas unidades? 3 mil unidades. 3 milhões. 10 milhões. 3 milhões. Você coloca 0, 0, 0, 0, 0 e 0 ali, ó. 3. O número 3 tem 3 milhões de unidades. Agora, decompor nesse número aqui, que muita gente às vezes até se confunde. O que é o negócio de decompor? Decompor é você fazer aquela brincadeira de adição com o número. É você chegar e fazer... 3 milhões mais. É você fazer assim, ó. Isso. É fazer aquela brincadeira de adição. Por exemplo, você começa pelo 3, ó. Blá, 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 blá. É. Você faz 3 milhões. Como é que ficaria nesse? 3 milhões. Mais. 0 aqui, não precisa colocar o 0. Não pode colocar esse 0 aqui, não precisa. Então, já vamos para o 1. 3 milhões mais 10 mil, sempre colocando quantas unidades, mais 5 mil, mais um 0, mais o 2 aqui, 200, mais 50, mais 8, 3 milhões. Assim que ficaria a decomposição desse número. 3 milhões mais 10 mil, mais 5 mil, mais 200, mais 50, mais 8. Ah, o pessoal pode fazer assim também, ó. 3 milhões mais 15 mil. 3 milhões mais 15 mil, tirando o que tiver aqui. mais 200, mais 50, mais 8, pode fazer desse jeito? Pode, está valendo como decomposição também. Não tem problema. Então, qualquer duas formas está correta. Ou 15 mil, ou 10 mil mais 5 mil. Aí, é só vocês escolherem, fica a escolha de vocês. Mas a decomposição fica dessa forma aqui. Então, gente, está apresentado a vocês a classe dos milhões. Quando forem resolver as atividades com números envolvendo a classe dos milhões, pensem nisso. Os números que tem 3 milhões, 1 milhão, 2 milhões, eles todos tem 3 classes e o número, eles todos tem 3 classes. Agora, o número de ordens, aí depende de quantos algarismos que ele tem. Aqui a gente usou o número bem pequenininho, tranquilo. Mas vamos fazer com uma coisa gigantesca? Vamos piorar mais a coisa? Vamos pegar o número mais maior de grande? Peraí, vamos pegar o número bem maior agora. 1 bilhão! 1 bilhão! 1 bilhão também. Não, classe dos bilhões ainda não. Bilhões vocês vão ver lá no sexto ano, se vocês forem aprovar. 1 bilhão! 1 bilhão! 1 bilhão! 1 bilhão! 1 bilhão! 1 bilhão! Eu vou pegar aqui, já que falou de população, já que falou de população aqui, vamos pegar então aqui a população de São Paulo, que é a maior, a cidade mais populosa do Brasil. Vou perguntar aqui a mãe, vou perguntar a mãe dos aqui, né, que é a internet. São Paulo, população. o pessoal deu aqui, ó, a quantidade certinha. O Wikipedia está quase sempre certo, tá, gente? Pode confiar no Wikipedia. Aqui, ó, população total. Esse é o número da população total da cidade de São Paulo, que é a cidade mais populosa do Brasil. 12 milhões. Caraca! 12 milhões. 325 mil. Aê! 232. Este é o número de habitantes da cidade de São Paulo, conforme pesquisa do IBGE de 2020, do ano passado. Professor, você acha que alguns alunos vão reclamar? Que pergunta, rapaz! Pelo amor de Deus, nós estamos gravando, Arthur, deixa a gente depois. Vamos lá! Você tem aqui, esse aqui é o número de habitantes da cidade de São Paulo. Se eu fosse escrever o nome dele, agora é com você, gente. Eu não vou falar mais nada. Você já viu como eu escrevi os outros nomes. Fale aí, como é que eu vou escrever o nome deste número? De 12... Até as vírgulas, até as vírgulas, hein? Agora eu não ouvi a pergunta. 12 vírgulas. 12 milhões... 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 Vírgula... Trezentos... Trezentos... E... Vinte e cinco... É... Vinte e cinco mil... Vírgula... 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 222. 32. 32. Olha aí. O ponto final. Missão gata, missão cumprida. Isso aí, ó. Faca na caveira, vocês falaram certinho. 12.325.232. Agora, olhando bem, vamos decompor ele agora. Vamos decompor ele. 10 milhões. 10 milhões. 10 milhões. Do... Mais. 2 milhões. É 12. 2 milhões. Mais. Mais. 300 mil. 300 mil. 300 mil. Mais. 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 Mais 20 mil. 50 mil. Mais. Mais. 5 mil. Mais. 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 Mais dois. É isso aí, ó. Eu não ouvi quase nada. 10 milhões, mais 2 milhões, mais 300 mil, mais 20 mil, mais 5 mil, mais 200, mais 30, mais 2. E isso aqui a gente está dizendo quantas unidades tem em cada algarismo. E aqui a gente faz a decomposição do número assim. Olha lá, as velhas perguntas. Quantas classes que esse número tem? Quantas classes? Três! Três classes! Três classes, exatamente. Tem três classes. Classe dos milhões, classe dos milhares, e a classe simples. E a unidade simples. E a unidade simples. Exatamente, três classes. Agora, quantas ordens que tem? Tem oito. Oito! 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 Oito ordens. Aqui, ó. O último algarismo, o número um, está na oitava ordem. Perfeito! Então, o numeral tem oito ordens, oito algarismos. Qual é o algarismo que está na centena de milhar? Centena de milhar? É, o que está na centena de milhar é três. Três! 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 Dois! Três! É o três aqui, ó. Centena de milhar, sexta ordem. Três! Três! Qual é o algarismo que está na unidade de milhão? É, dois. Não foi eu falei, é um milhão. Dois. Dois, exatamente, ó. Não é. Na unidade de milhão. É o dois. Na sétima ordem, isso mesmo. Qual é o algarismo que está na segunda ordem? Três! 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 Perfeito! Aqui, ó. Segunda ordem, ó. Algarismo três. Perfeitinho. Agora, para encerrar, qual é o algarismo que está na unidade de milhar? É, cinco. Cinco. O cinco. Ótimo. E o cinco é qual ordem? Quarta. É quatro. Quarta. Quarta ordem. Olha aqui em cima, ó. Na quarta ordem. Perfeito. Então, gente, isso aqui é o estudo da classe dos milhões. Quarta. Lembrando, o número que tem milhões, ele tem sempre dois pontinhos e três classes. Tá certo? Dois pontinhos e três classes. Não se esqueçam. Se você ver o número com dois pontinhos, opa, tem milhão aí. E no bilhão tem dois pontinhos e quatro classes. Três classes. Beleza. Para encerrar, então, a nossa aula de hoje... Vamos para o nosso joguinho. Mas o joguinho não tem nada a ver com... Não tem nada a ver hoje com o que a gente está vendo, a classe dos milhões. Vamos praticar a multiplicação. A gente não vai usar o caderno, não? Vamos sim. Já, já vamos usar o caderno. Vamos fazer um joguinho de multiplicação. Só para a gente não esquecer que tem operações. Lembrando que a gente vai focar mais agora na multiplicação, viu? Então, tabuada na ponta da língua. Tenham sempre a tabuada em mão. Sempre estudo em tabuada toda semana. A lápis de tabuada por agora serve, mas na hora da prova, não. Qual dessas respostas aqui se encaixa em quatro vezes um? Quatro. 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 Vamos deixar aí. Vamos ver se está certo. Qual a resposta de um vezes dois? Dois. 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 6 vezes 9 quantas respostas caberiam 6 vezes 9 6 vezes 9 6 vezes 9 54 54 54 54 eu acho que é 56 eu acho que é 56 é 56 3 vezes 6 3 vezes 6 18 18 18 8 vamos ver se está certo depois 3 vezes 8 qual dessas respostas aqui que dá 3 vezes 8 24 24 24 24 8 apareceu um 24 é um paraquedista aqui é porque está nas nuvens aqui ó a resposta está nas nuvens aí veio o paraquedista aqui ó o paraquedinho também ó deixa eu ver aqui 9 vezes 9 81 81 81 7 vezes 9 81 81 é 7 vezes 9 é 9 vezes 9 tem que prestar atenção no que eu falo Arthur não no que você vê é o que eu falo 8 8 8 8 8 8 8 7 vezes 9 agora sim 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 vamos deixar aqui 4 vezes 5 4 vezes 5 20 24 25 20 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 21 20 20 21 22 он 22 42 Quarenta e dois. Três vezes dez. Trinta, trinta, trinta. Trinta, trinta. 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 Nove vezes três. Quanto e oito? Quanto e oito? Quatro, oito. Vinte e sete, vinte e sete. Não, vinte e sete, minha gente. Vinte e sete, gente. Vinte e sete. Vão é. Vinte e sete, quarenta e oito, setenta e dois. Vamos ver quem acerta isso. Nove vezes oito. Quanto daqueles três? Trinta e dois, setenta e dois. Trinta e dois, setenta e dois. Trinta e dois, setenta e dois. Seis vezes oito. Quarenta e 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 oito e só sobrou cinquenta e seis, então é na linha. Sobrou cinquenta e seis por oito. Oito vem sete. Então eu acho que vocês acertaram tudo Vamos ver Envia um responde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Boa, acertaram tudo Parabéns pessoal É isso aí Não descuidem da tabuada não E o outro joguinho? Não descuidem da tabuada não Professor, e o outro joguinho? Ah, peraí Aqui tá dando os problemas Música E aqui que te feria Obrigado.